Bom, o próximo amigo muito querido que eu quero homenagear é o Joelson Queiroz. Também tive a oportunidade de dividir o palco com ele por diversas oportunidades e quero continuar. É uma canção que eu espero que vocês conheçam também. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros nas estradas imortais Que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você Estamos em todos os caminhos bons, cores e sonhos Ouvo viver, ouvo cantar Nosso coração nos diz A ânsia de se ver feliz Na busca sem descanso de um motivo pra viver Encontrar enfim a razão pra vencer Eu encontro você Estamos em todos os caminhos bons, somos irmãos Ouvo cantar, ouvo viver nosso coração Somos nós, herdeiros das constelações E temos companheiros das constelações E temos companheiros nas estradas imortais Estradas imortais Que nos levam ao alto Com fins e mesmo lá eu encontro você Estamos em todos os caminhos bons, cores e sonhos Ouvo viver, ouvo cantar Nosso coração nos diz Na ânsia de se ver feliz Na busca sem descanso de um motivo pra viver Encontrar enfim a razão pra vencer Eu encontro você Estamos em todos os caminhos bons, sonhos e dons Novo cantar, ouvo viver nosso coração Somos nós A razão pra vencer Araz A razão pra vencer A razão pra vencer A razão pra vencer